Parlamentares da oposição que atuaram na CPI que investigou as ações do movimento dos trabalhadores sem terra se reuniram no Salão Verde da Câmara para apresentarem as conclusões da CPI O prazo da comissão se encerrou essa semana, após 130 dias de trabalhos e sem a discussão e votação do relatório final O relator do colegiado, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo afirmou que o governo atuou nos bastidores para esvaziar os trabalhos da CPI e concluiu que lideranças do MST agem de maneira criminosa promovendo invasões de terras e explorando as pessoas mais humildes Levam essas pessoas para viver no campo prometendo paraíso mas quando chegam lá é o inferno tratados como escravos, sendo obrigados a invadir propriedade sendo chantageados, quando desobedecem às vezes apanham, por vezes são expulsos os líderes prosperam as lideranças ficando ricas tendo casas muito melhores tendo carros tomando dinheiro dos mais pobres e eles há 10, 15, 20 anos nos acampamentos e assentamentos vivendo na miséria Apesar da falta de um relatório final o presidente da CPI, deputado Zucco, do Republicanos do Espírito Santo encaminhou à mesa diretora da Câmara uma lista de projetos que endurecem as penas contra invasores de propriedades Batizado de Invasão Zero o documento reúne propostas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária destaque para o que veda a concessão de benefícios sociais, crédito agrícola ou nomeação para cargos públicos para quem participa de invasões até mesmo o impedimento em participar de programas relacionados à reforma agrária Outra proposta classifica como terrorismo os atos violentos contra propriedades públicas e privadas e também o que permite a ação da polícia sem a necessidade de ordem judicial para a retomada de propriedades invadidas Por outro lado, parlamentares ligados ao governo que atuaram na CPI lembraram que esta foi a quinta comissão instalada para investigar o movimento dos trabalhadores sem terra desde 2004 O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo afirmou que não se surpreendeu mais uma vez com o esvaziamento da CPI e a falta de um relatório final Então é uma CPI que não tinha fato determinado e que foi criado justamente para criminalizar os movimentos que lutam pela reforma agrária sabendo que lutar por direitos, não importa qual deles é, do ponto de vista jurídico, legal e é constitucional, em especial no Estado Democrático E nós vivemos esse momento e portanto não é possível aceitarmos a criminalização dos movimentos que lutam pela reforma agrária A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo reiterou que a falta de conclusão dos trabalhos da CPI fortalecerá e legitimará ainda mais a luta dos movimentos sociais no campo Dizer que essa CPI se encerra mas as nossas tarefas não se encerram porque enquanto houver latifúndio improdutivo enquanto houver concentração de terra Enquanto houver conflito fundiário no país haverá luta e haverá o fortalecimento do MST e dos demais movimentos do campo no Brasil Enquanto houver injustiças sociais direitos não consolidados haverá movimentos sociais que se organizam